Oi pessoal, eu sou a professora Cláudia e nessa aula nós vamos resolver um exercício sobre oxirredução e para relembrar o balanceamento das reações de oxirredução, eu fiz a resolução a parte dessa etapa do exercício, tudo bem? O ânion permanganato é um excelente oxidante em meio ácido sulfúrico. Esse ânion apresenta cloração violeta que pode ser descolorida com adição de uma solução de peróxido de hidrogênio em meio ácido. As espécies envolvidas no processo estão representadas na equação não balanceada. Então para descolorir completamente 20 ml de uma solução 0,10 mol por litro de permanganato de potássio são necessários exatamente, então ele quer saber qual é o volume da solução macosa 0,20 mol por litro de água oxigenada. Você vê que todas as alternativas, a concentração é a mesma, 0,20 mol por litro. Então a gente vai ter que descobrir qual é o volume dessa solução. Então, depois que a gente balanceou a equação, então vamos descobrir aqui quantos mols que a gente tem dessa solução de permanganato. Então, o permanganato, a gente tem aqui a concentração molar dele. A concentração molar é o número de mols dividido pelo volume em litros. Como a gente quer calcular o número de mols, basta multiplicar aqui a concentração molar pelo volume em litros. Então, a concentração é 0,10 mol por litro vezes, o volume está em mililitro. Então, a gente vai dividir por mil para transformar em litro. Então, vai dar 0,02 litros. Aqui, litro com litro, então vai sobrar mol de unidade. 0,002 mols de permanganato. Então, vamos aqui para a equação. 2 mols de permanganato, pela equação balanceada, reage com 5 mols de peróxido de hidrogênio. Como nós temos 0,002 mols de permanganato, ele vai reagir com N mols de peróxido de hidrogênio. Então, fazendo essa continha aqui, vai dar 0,005 mols de permanganato. Bom, pela equação balanceada, nós descobrimos a quantidade em mols de peróxido de hidrogênio. Lá na alternativa, nós temos a informação que 0,20 mol por litro é a concentração do peróxido de hidrogênio. Então, são 0,20 mols em 1 litro ou 1.000 mililitros. Por que eu estou transformando de litro para mililitro? Porque a alternativa pede para a gente calcular o volume e ele só dá o volume em mililitro. Então, a gente já calcula direto. Então, aqui eu vou ter 0,005 mol de peróxido de hidrogênio, que vai dar um volume V. Fazendo essa continha aqui, dá 25 mililitros. Então, a alternativa correta é a alternativa C. 25 ml de uma solução, 0,20 mol por litro. Então, gente, aqui está a equação de oxirredução. Lembra que o primeiro passo para a gente fazer o balanceamento é determinar o número de oxidação dos elementos. Então, se você não se lembra de todas as regras, eu vou deixar aqui na descrição o link dessa aula. Então, vamos lá. O oxigênio é menos 2. Como isso aqui é um íon, eu vou ter que achar a carga do manganês pela soma. E essa soma tem que ser igual a menos 1. Então, menos 2 vezes 4, menos 8. Para a soma dar menos 1, o manganês aqui vai ser mais 7. Aqui, o manganês, como ele é um íon simples, a carga dele é mais 2. Então, veja, está diminuindo o número de oxidação dele. Então, essa espécie MNO4 está sofrendo redução. A redução significa que a espécie está recebendo elétrons. A gente vai calcular isso pela variação do nox. É o número maior menos o menor. Então, 7 menos 2, então são 5 elétrons. Como eu tenho só um manganês de cada lado, então é 5 elétrons no total. O hidrogênio aqui é mais 1. Aqui na água também, mais 1. O oxigênio da água é menos 2. O oxigênio aqui, como é uma substância simples, ele é 0. Aqui no peróxido de hidrogênio, o oxigênio é menos 1, vezes 2, menos 2. Como a substância não tem carga, então eu vou somar com mais 2 para dar 0. E aí, cada hidrogênio aqui vai ser mais 1. Então, veja, o hidrogênio não mudou o NOX. Mas o oxigênio, ele foi de menos 1 aqui para 0. Está aumentando o NOX. Então, se uma espécie sofre redução, você tem que achar outra que sofre oxidação. Então, na oxidação, o que acontece com o NOX? Aumenta. Então, lembre-se, oxidação é a perda de elétrons. Então, nós vamos calcular a variação total do número de elétrons envolvidos aqui na troca. Então, é um número maior, que é 0, menos o menor, que é menos 1. Então, é um elétron por espécie, mas nós temos dois oxigênios aqui. Então, no total, são dois elétrons no processo de oxirredução. Então, agora vamos começar a fazer o balanceamento. Lembra que a gente faz a troca, ó. Esse 2 vai ser o coeficiente do permanganato e o 5 vai ser o coeficiente da água. Então, podemos acertar manganês, porque só tem um desse lado e um desse. Então, aqui, 2. E vamos acertar os oxigênios que sofreram oxidação. Então, nós temos aqui, ó, 5 vezes 2, 10. Aqui nós temos 2 vezes 5, 10. Desse lado de cá, nós já temos o total de oxigênio. Nós temos 8 daqui e mais 10 dali. Então, são 18 oxigênios no total do lado de cá. Como aqui nós já temos 10, então nós precisamos ter 18. Então, aqui está faltando 8. Agora, podemos acertar o hidrogênio. 2 vezes 8, 16. Aqui já temos 10. Para 16, está faltando 6. Então, temos aqui a nossa equação balanceada, tudo bem? Espero que tenham aproveitado a aula. Se gostaram, deixe seu like, compartilhe com os amigos e inscreva-se no canal. Não se esqueça de ativar o sininho para você receber notificações de novas aulas. E sempre que necessário, consulte as playlists. Lá deve ter algum assunto de seu interesse, tudo bem? Tchau, tchau, pessoal! Tchau, tchau!